Eu sou um cara da noite, da madrugada E os parceiros da quebrada são tudo a mesma Parada, nós só gosta de viver, de viajar Na chave de SP assombrando no Guarujá Moto nós tem coleção, todos modelicos De 600 para cima é só macha no sobo Nas baladas da quebrada, nosso bom de atração As novinhas seleciona pelo dote do cordão Menosão cheio de dinheiro, perfumado e elegante No pulso o relógio é ouro, no orelho o brinco é diamante E os invejosos fica tudo atacado Quer saber qual é o corre e da onde vem os placos Pega nada, eu ligo a nave, que esses cara é pouca bosta Vira puta na minha frente, só é homem pelas costas Já tá ligado quem é o time da quebrada Que antes andava duro e vocês não dava nada Que hoje pilota as nave, que é edição limitada O desejo das meninas, inspiração pra molecada Mulher e dinheiro, dinheiro e mulher Nós tem tanto que enjoou e hoje manda sair do pé Mulher e dinheiro, dinheiro e mulher Mais dinheiro não é nada, minha riqueza é minha fé Mulher e dinheiro, dinheiro e mulher Nós tem tanto que enjoou, tá, ó, ó, ó Outro dia na quebrada, eu logo fui enquadrado Minhas prata tava brilhando e o verme ficou atacado Já veio me perguntando de onde eu sou, o que eu faço? Eu sou daqui, eu moro ali Faz sacota, eu tô atrasado, eu novão No navão, deu até pra entender Que os coisão, mó zoião, não aguenta ver nós vencer Eu no estilo coiote, trajado de lacoste Nós é folgado mesmo, os gambé goste ou não goste Na rua o camarote, tubarão de grande porte Os moleque da quadrilha só anda estilo coiote Nós brilha mesmo e não é pelo dinheiro É pela simplicidade presente nos verdadeiros Diferenciado, chucro com as mina Sem papinho ou furado, são elas que tão em cima Deixa o balde de isca, com as mina se atiça Aí surge Larissa, Patrícia, Letícia Uma noite propícia a um final comum Várias mina, vários nomes, eu não lembro nenhum Só me restou um guardanapo escrito e um telefone O foda pra me ligar é que eu não lembro qual é o nome Mulher e dinheiro, dinheiro e mulher Nós tem tanto que enjoou e hoje manda sair do pé Mulher e dinheiro, dinheiro e mulher Mas dinheiro não é nada, minha riqueza é minha fé Mulher e dinheiro, dinheiro e mulher Nós tem tanto que enjoou e hoje manda sair do pé Mulher e dinheiro, dinheiro e mulher Já foi roupa emprestada, hoje os pano é de jacaré Ha, isso aí ficou pesada Os tempos mudaram, nós segue botando a cara Os coiote tá de nave, o Papa Légua no porta-mala Poucas ideia pra todos os loucos do lado leste Forte abraço da minha parte Da madrugada, os parceiro da quebrada São tudo a mesma parada Nós só gosta de viver, de viajar Na chave de SP assombrando no Guarujá Moto nós tem coleção, todos modelicos De 600 para cima é só macha no sobo Nas baladas da quebrada, nosso bom de atração A dovinha seleciona pelo dote do cordão Menosão, cheio de dinheiro, perfumado e elegante No pulso o relógio é ouro, no orelho o brinco é diamante Tchau! 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 Tchau!